É mansinho, é só ele que eu tenho medo, né? Ele já não pode muito confiar. Ele, eu não confio. Que delícia, as coxinhas. Posso que ela venha pra cá, cadê ela? Ai, que linda, gente. Ó, Betinha, cadê o cheiradinho? Ai, ai, a Maraína. Vem aqui, Maraína. É tudo preto? É. Dois pretos e marronzinhos. Só tá dando pra ver a coisa. Morreu um branquinho. Era cinco? Era seis, morreu dois. Morreu dois? Uhum, morreu um branquinho de cara preto, assim, ó. Nossa, ele era tão bonitinho. Eu nunca vi ele, mas meu pai disse que era bonitinho, né? Agora eles vão esperar que não morram esses, né, pretinho. Ele não ia morrer mais, não. Nossa, tá dando pra ver nada. É preto demais. Por que eles não podiam nascer branco? Era branquinho da cara preta? É, branquinho da cara preta. Pega um aí, pai. Faz tempo que eu não pego um. Pega aí. Não, meu pai disse que ela não faz nada não. A suga também não. A suga sua mãe não quer deixar. É a chaira, o butcher, a quiara. Qual que é a sua? A chaira. Que jeito ela é? Essa aqui, ó. A castanha, a café com uma mancha branca no pescoço. Chaira. Essa castanha é que raça, gente? Ela é uma mistura. Ela é mistura de vira-lata com alguma outra raça? Marília. Ela é mistura de vira-lata com alguma coisa? O pitbull com vira-lata? Não, pitbull com um dog alemão. Dog com pitbull. E ela parece que é até uma raça de box, né? É, deve ser box. Ela é minha box. Box, né? Olha, chorando. Ai, você tá não chorando, não. Só sinto a chora. Meu, não. Se é dela, só um que é meu. Vai, leva pra frente. Só tá dando pra ver o pescoço dessa branquinha aqui, ó. E o pescoço daquele que tá de barra na perna dela. Aquela raça tá meio esforcada de barra. Ai, pega um lá, pai. Não tá dando pra ver direito aqui. Você quer uma? Pega a Chayra. Eu quero a Chayra. Pegar uma atrás. Vai encostar isso. Vai segurar isso também. Não encostei. Fica tranquilo. Eu quero a Chayra. Então pega um aí que não esteja mamão. É, não vou levá-la. Só pra ela ver aqui. Não pode pra você levantar, não, senhor. Ai, gente, é muito fofinha ela. Olha, bonitinha. Ai, gente. Calma, Petinho. Tô caçando mamão. Essa aqui que é a dela. Olha o tamanho da cabeça. Parece o urso. É muito fofinha ela. Nem abriu o oi ainda. E o focinho dela é meio longo. É meio... Ela não tira o oitinho. Dois é pretinho. É. Dois é pretinho com pata branca. Essa aí não tem pata branca, né? Uma pata... Tem. Tem pata branca. Tem pata branca. Gente, ela é muito fofa essa raça. É bonitinho. É muito bonitinho. Essa é mamã. Pena que só tem quatro. Tinha seis. Vai lá, da mamãe. Vai lá, pretinha. Tadinhos. Olha, é... Olha, pai. Tem um da cor dela. Do mesmo jeitinho com as coisas. Vamos agora até dormir. Deixa ela deitar agora que ela sossega. Agora sossega, pretinha. Ih, tá começando a chover de novo. Ela fica com medo, né? Pegar. Que bonitinho, né? Aqui, ó. Tinha um cachorro. Parece brinquedo Parece pelúcia, deu vontade de apertar Só que não pode